Fala meus amigos, estamos aqui no Oba, no Oba, Oba Tacadista, para descarregar o carro. E aconteceu um fato inusitado, olha, eu não posso vir para Campinas, aquela outra vez que eu vim para Campinas estourou meu pneu da linha inteira, agora estourou o pneu da tração, e olha só o jeito que estourou, eu nunca tinha visto isso. Com certeza esse pneu está com o talão rachado, não vai dar direito porque ele ficou embaixo, mas olha, tem um buraquinho aqui, ele está rachado tipo meio pneu assim, o talão. Aí com certeza ele ficou murchando, ele ficou murchando e eu não vi, e daí chegou a um certo ponto que ele se arregaçou, se abriu por estar andando murcho, aí deu esse B.O. aqui, é para acabar, eu vim com mais de meia-vida de uso, olha, era recapado tudo, mas estava bom de borracha ainda. Também o talão rachado, se for vazando, com certeza é, porque eu parei na serra antes de subir a serra do 90 para bater os pneus, estava tudo certinho, quase certo foi o talão rachado, e daí agora, esse pneu aqui é 295, olha, 295, meu stamp é 275, a sorte que eu vou carregar as caixas vazias, para voltar embora, daí não dá peso né, daí dá para vir assim até lá no Curitiba, para lá botar outro pneu, até ver o que vai fazer. é uma dona, é um pneuzinho novo, parece que toda viagem é uma coisa diferente acontecendo, enquanto mais o cara tenta cuidar dos bagulhos para não acontecer nada de errado, mais errado acontece, olha, tu é louco, o cara vem cuidando de boinha, vindo de boinha para acertar essa média média, para tentar deixar do jeito, aí me acontece isso aí, aquilo é doido, mas agora não faz parte, faz parte e não podia fazer né, mas não tem o que fazer né, ele está doido, vou descarregar aqui, botar para o chão e ir correndo lá carregar as caixinhas, e dar alho, aí ó, se todo lugar tivesse uma rampa igual essa aqui ó, não dava confusão para descarregar, olha aí, vou filmar eles baixando páginas, eita doido, cê tá doido, quero ver não descarregar caminhão alto aqui, fala meus amigos, cê tá doido, saindo de Curitiba agora ó, nove e trinta e sete, nove e meia, esse relógio adiantado sete minutos, nove e meia, ponto, nove, dez, onze, meio dia, uma, duas, três, quatro, só que eu vou chegar quatro horas da tarde lá no sombril para descarregar as caixas, aí eu quero ver se dá tempo de lavar o caminhão lá no route, pulei não vai dar tempo, queria pulei o Superfile pelo menos, mas acho que não vai dar tempo, não vai direcionar depois do horário pulindo o Superfile pra mim, eu direciono pulei pelo menos o Superfile, o Superfile tá merecendo uma pulida na máquina, aí pra depois esbarrancagão, o Superfile tá doido, vai estar todo mundo lá, ai, 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 passei lá na borracharia, botei o pneuzinho novo, agora deu certo, agora é só acelerar, vamos ver se vai dar de mais na vitrine lá, não deu, mas não deu, se jogar lá, descarregar as caixas lá no elto hoje, daí eu vou lá pro, eu nem vou em casa, acho que vou direto pro avô aí lá, aí a Milena tá indo pra lá já na guarda da manhã, então ela vai vender as camisetas dela lá do estilo rojão, daí amanhã eu vou tá lá no caminhão, daí ela vai, vamos botar as camisetas no baú lá atrás, daí vamos vender no caminhão, daí fica mais fácil no carro, daí tem mais espaço pro cara ver as camisetas, pra deixar as caixas separadinhas, ela vai dar boa se você quiser, aí é, esperar ela chegar lá pra ver como é que tá lá, pra ver se tem vaga, como é que é, como é que vai funcionar, pra nós atormentar, tem que passar lá no queitinho pra pegar uma antena, nem mais uma enganchada na antena, agora deu uma embargada assim ó, parece um canis, tá doido, tem velho por aí, não é uma opção, meu Deus do céu, parece que quanto mais pressa, mais demora, aquele ditado né, a pressa é inimiga da perfeição, mas olha a gente vai te dar uma agonia da... tu é louco, é louco pra chegar cedo lá, descarregar cedo, pra ver se conseguir lavar o caminhão, agora não sei se eu vou conseguir chegar até umas 4, 5 horas da tarde, o canado só vai dar de descarregar e ir correndo lá com o arroz, pra tentar achar uma vaguinha boa, é pra acabar, olha, agora é obra e obra e obra, 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 essa serra tá virada só em obra, vai ficar até quando essas obralhadas ali, pua louco, é do cara enlouquecer, enlouquecer, pirar o cabeção, meu Deus do céu, mas faz parte andar de guia, é isso, andar de guia o problema é este, é o movimento aqui, é tudo, é tudo, qualquer coisa, setador, ai 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 ai, meu ar não tá filando bem, vou infartar aqui, ai ó, tudo paradinho cara, eu vou chorar, nossa senhora do céu, ainda agonia cara, meu Deus, é meus amigos, eu me chipei ó, tá caindo o mundo pra lá, mas a sorte chegou pra lá né, aonde tiver sol, é pra lá que eu vou, cê tá doido, esse araranguá parecia que não ia chegar mais, meu Deus do céu, vinte e noventão por hora direto, 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 novento por hora cravado já, parei agora um pouquinho pra, tem uma paradinha pra botar um diesel, e pra mim pegar uma, uma coisinha pra comer, eu tava com fome, e o pau toro de noventa por hora, direto, 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 cê tá doido, e aquela chuva lá, vai pra lá, vai pra lá, importante daqui pra lá não chover ó, dá cento e um pra lá não pode chover, e é pra lá que eu vou depois, meu Deus, arroi que aguarde nós, que nós vamos botar pra, virar aquele arroi de cima de perna na cabeça, cê tá doido, ai 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 ai, vai dar tempo de passar ali nos rios, pra pegar minha antena, quero pegar quatro lentezinhas de maria, também novinha, e dois radars, uma atrás da outra, a pessoa quer levar duas multas assim, uma na carro da outra, pegar quatro lentezinhas de maria, e umas, umas capinhas de porco, a minha queira, e daí lá no, ir lá no Elder, lá no Elton, descarregar as caixas, e voltar pro arroio, pra pegar uma vaguinha boa né, a vaguinha boba, ó, mais um radar já, três radar, um na bala do outro, tu é louco, cê tá doido, motorista, bom, tem que guardar minhas roupas ainda, nossa senhora do céu, vou passar na tacadão, comprar umas, umas quatro caixinhas de rindis, pra tomar, tomar banho, não sei se eu tomo banho, eu tinha na Alangual, deixa pra tomar banho lá na, lá na casa do passo lá, chegando logo, chuva de banho tomada, é uma pena, e vamos dar ali, aí ó, já, já escapemos da chuva, por enquanto, por enquanto né, vamos gravar o burro, antes de passar o banheiro, vamos lá, 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 Tchau, tchau.